Vamos batucar com o vovô e vovó no swing do jazz. Relaxando os ombros. Preparado? E vamos lá! E dançando! Swing! E aqui no contrateiro a gente vai brigando o curso. Você pode marcar o contrateiro também aqui. Fogo debaixo da perna. Vamos jogar no basquete. Preparado, 11! O curso online Educando pela Brincadeira utiliza a dança, a música, a linguagem, desenvolvendo o corpo, o intelecto e as emoções. As atividades do curso conectam estes importantes elementos. O curso online Educando pela Brincadeira utiliza a dança, a música, a música e a música. A música e a música e a música. A música e a música e a música e a música e a música. Obrigado.